Show de bola aí, o doido e o barauna aí, o rapaz Pode ser seu É, ele gosta dele, por isso Caboclin é top É, ele mudou agora, por aí, agora é Show de bola Quando o Cabo andava com ele agora, ele mudou agora, ele vai mudar agora, ele está saindo de mudo agora, na época boa Eu não esqueci muito